olha a água daqui até filé, piracuara, sistema 16 painéis aqui, já encheu uma caixa aqui de 250 em menos de 4 minutos, o propriedário da cor correndo atrás de matando camundongo a água é boa da nada, vamos olhar isso aqui tudo, essa área dela aqui, a área é muito boa, ela vai produzir o lá de casa já está maduro demais, achei que ela está derramada